Tô na via, tô na rua numa broca Hoje é sexta, já tongaram pra uma festa Mano, vou cruzar as duas, mas vou cruzar com duas Hoje tem boda, tona e bombas Mano, escola boa, tem bebida e muita boas Já são duas, tô atrasado, mas vou cruzar com duas Nunca chego sozinho, a camisa é de linha Tio tá com uma baby, hoje vou ter um novo Meu sobrinho TRX, uma dessas ruas Hoje ninguém recua, já cheira a menagem Vou cair com duas Tequila, duas baras, já meti no carro Outskirt tá ligado, tá com o idolado Duas babies confirmaram, tão cruzando o mambo Hoje é aputado, hoje é aputado Eu tô a sair do carro, nem olhei do lado Tenho evitado mil perguntas por não ter cantado Mas sempre procurado Pelas minhas e tuas, aqueço tipo sol Mas eu também sou de luas Vim com duas que não sei se são angolanas, italianas ou cubanas Mandem shots de Tequila, americanas, americanas Podes ficar à vontade, tudo maior de idade Já fiquei com duas só para nos tragar amizade Tô tipo buraco, duas boas me caíram Tio boia de bochecha As mina piram, meti o país inteiro A me chamar de Justin, isso é luta livre Stone Cold Steve Austin, chefe dos dias livre Todos dias em festa Meu calendário só tem um dia Todos dias é sexta Não segue a minha bala, porque eu procuro o teu canudo Baby, tá pedi gelado, olha o teu e o meu canudo Tô na via, tô na rua, numa broca Hoje é sexta, já tongaram pra uma festa Mano, vou cruzar as duas, mas vou cruzar com duas Vou cruzar com duas, vou cruzar com duas, vou cruzar com duas Hoje tem boda, tona e bombas Mano, escola boa, tem bebida e muita boas Já são duas, tô atrasado mais Vou cruzar com duas, vou cruzar com duas, vou cruzar com duas Tchau, 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 tchau Abertura